Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A característica principal dos clérigos judeus era a hipocrisia. A hipocrisia é uma máscara, né? Inclusive, eu sou hipócrita, se considerar meu sobrenome, que é Persona. E Persona era a máscara grega usada nos teatros da Grécia, de antigamente. Então, você tinha aquela cara assim com sorriso, era uma Persona. Ou aquela outra cara triste, com a boca para baixo, era outra Persona. Então, na realidade, Persona é máscara. É esconder o que realmente é, o que é real na pessoa. Então, você usa uma máscara. E eles eram hipócritas, porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. Eles lançavam fardos pesados sobre o povo, mas eles mesmos não conseguiam mover esses fardos com um dedo sequer. E nós vemos aqui, outra característica, que ele diz que eles fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Uma característica também, do religioso, principalmente do clérigo, é não facilitar a salvação da pessoa. Uma vez eu conversando com um pastor pentecostal, sobre o crente não perder a salvação, ele disse, Mário, eu sei que o crente não perde a salvação, mas se eu pregar isso, a minha igreja fica vazia. Então, ali dava para ver já que tipo de pessoa era aquela, né? Qual era o desejo. Manter a igreja cheia, mesmo à custa de enganar os fiéis. Na realidade, esse versículo 13, ele envolve todos os homens que são contrários à graça de Deus. Porque quando você adota uma posição de salvação por obras, é claro que você vai considerar que as boas obras são aquelas que você pratica. A conduta é aquela que você tem. Então, você vai fazer uma coisa que seja compatível com o seu modo de vida. E quem está fora disso não pode ter salvação. Então, você se torna o padrão. O padrão deixa de ser o próprio senhor, mas passa a ser o clérigo, o pastor ou o padre. E quando a gente vai lá para o versículo 14, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Mateus 23, 14, Lá em 2 Timóteo, nós temos um capítulo ali que pouca gente percebe que ele está falando do mesmo assunto do capítulo anterior. No capítulo anterior de 2 Timóteo, capítulo 2, ele deixou claro que o senhor conhece os que são seus. Então, uma coisa importante é lembrar que saber quem é do senhor é uma tarefa dele. Mas ele depois fala, qualquer que profere o nome de Cristo aparece a iniquidade. Ele mostra aqui a conduta que deve ter alguém que verdadeiramente crê em Cristo, que crê em Jesus. E ele continua depois falando da grande casa, comparando a cristandade a uma grande casa. Na primeira carta, na primeira Timóteo, ele chamou a casa de casa de Deus. Casa de Deus que é a coluna e firmeza da verdade. Então, essa é a casa de Deus originalmente planejada pelo senhor. Mas em 2 Timóteo, nós temos uma carta de fim do ministério de Paulo. É a última carta de Paulo. Ele está sendo abandonado pelos próprios irmãos. Muitos se viraram as costas para ele. E ele já estava pronto para morrer, inclusive. Ele estava sabendo que a morte se aproxima dele. Lá em 1 Tessalonicenses 4, ele dizia ainda, nós os vivos, os que ficarmos, de maneira nenhuma reprecederemos os que dormem. Então, ele tinha a esperança de subir no arrebatamento, porque ele se incluía, nós os vivos, ele fala. Mas em 2 Timóteo, ele já sabe que o senhor já revelou para ele que ele vai morrer. E a mesma coisa aconteceu com Pedro. Pedro também teve a revelação de que ele iria morrer. Ele iria se encontrar com o senhor pela morte, não pelo arrebatamento. Então, nessa segunda carta a Timóteo, é uma carta de fim. De finalmente. De despedida. Todos na Ásia me abandonaram, ele fala no final da carta. E essa casa de Deus, da primeira carta, se transformou numa grande casa da segunda carta. Onde tem vasos de honra e de desonra. Vasos de pau, vasos de barro, vasos de ouro, vasos de prata. Uns para honra, outros para desonra. E aí, quando nós entramos no capítulo 3, poucos percebem que ele continua falando da casa, da grande casa. Da grande casa da cristandade. E aí ele vai descrever os homens dessa grande casa. Em especial, os líderes, os que se posicionavam como clérigos, como pastores, como líderes do rebanho. E no segundo a Timóteo 3, ele fala, sabe por isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos para trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então ele deu uma série de adjetivos aqui que certamente demonstram o caráter ruim desses homens, desses homens do fim dos últimos dias da cristandade. E aqui, além do amor ao dinheiro, são avarentos, nós vemos que eles não têm afeto natural. O que é o afeto natural? No versículo 3, de segundo a Timóteo 3, o afeto natural é aquele afeto que até os animais têm. Por exemplo, um animal, quem já teve cachorro, ou quem tem cachorro, e sabe que quando a cadela dá a cria, você não deve ir lá pôr a mão nos filhotes, ou mesmo na cadela, e nem deve deixar as crianças irem lá brincar, porque elas ficam extremamente bravas. Elas podem machucar, elas podem morder, porque elas estão protegendo a cria. O afeto natural protege a cria. Mas aqui ele já estava prevendo um tempo em que os homens não teriam afeto natural. E que homens esse? Ah, os ateus, os idólatos. Não. Os homens da grande casa da cristandade, que é o assunto que veio do capítulo 2. Sem afeto natural. E o que mais nós vemos hoje, até discussão hoje, política, sobre aborto, e muita gente dando opinião e achando que não tem problema nenhum você eliminar uma criança ainda no ventre da mãe, e aquilo que antigamente a gente ouvia falar de aborto de algum feto ainda mal formado no princípio da gravidez, hoje já estão falando em aborto de uma criança que praticamente está nascendo. Eles não estão abortando, eles estão assassinando uma criança que é recém-nascida. é isso que estão fazendo. E a técnica desse aborto de fetos grandes é a coisa mais horrorosa, não sei se alguém já viu um vídeo sobre isso, eles enfiam um tipo de alicate pela vagina da mulher e vão e pegam a perna da criança, aí arranca a perna da criança, aí pega outra perna, arranca outra perna, pega o braço, arranca o braço, outro braço, arranca outro braço, aí a cabeça eles enfiam um instrumento especial para esmagar a cabeça e vai tirando assim, em pedaços, vai tirando em pedaços o feto e isso já com alguns fetos totalmente formados, mais alguns dias ou talvez até horas estivessem nascendo. O que é isso? Falta afeto natural. Nem os animais são tão cruéis para com as suas crias, nem os animais. os homens atingem um grau de maldade e aí vem um e fala assim, por que Deus quer destruir o mundo? Essa pergunta é porque ele não destruiu já, porque já não aconteceu isso antes, porque o homem realmente, a sociedade está no seu nível mais baixo e aqui volto a falar, não é a sociedade como um todo, não são os incrédulos, não são os pagãos, aqui está falando da grande casa, da cristandade, daqueles que professam ser cristãos. E depois de todos esses adjetivos ruins aqui, ele vai introduzir no versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. cristandade. Lá no Éden, a Eva teve um, a sua mira foi a mulher, ela sabia que a mulher era o vaso mais frágil, então ela foi atacar a mulher. E a cristandade hoje, professa, ataca a mulher, mesmo com todas as leis e filosofias e discursos de proteção à mulher, a mulher é mais fácil enganar. Pegue essas grandes igrejas neopentecostais e veja quando dá uma panorâmica do culto assim, veja qual o maior número de pessoas ali, são mulheres, são mulheres, mulheres tristes, mulheres feridas, mulheres abandonadas, mulheres sem esperança, então esses pregadores obviamente sabem escolher a dedo as vítimas, né, mulheres. Deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E a concupiscência pode ser qualquer coisa, não é necessariamente uma coisa má, pode ser desejos que tem de satisfação própria. E lá, voltando para o nosso capítulo de Mateus 23, o que ele falou lá, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, já é antiga, a tática é antiga, sobre o pretexto de eu prolongar das orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então, é sempre, o satanás vai sempre usar esses clérigos de má índole para conquistar mulheres com problemas, com dificuldades, com carência afetiva e é muito mais fácil eles atacarem por esse flanco. Visite responde.com.br Também 3minutos.net Baixe os ebooks ou adquira os livros.